O grande desafio das entidades é o relacionamento com o seu participante. Como abordar, como chegar nesse participante, como conversar de maneira mais tranquila. O outro desafio grande é como abordar o tema, como trabalhar o tema. Temas, às vezes, técnicos, temas mais duros, complicados. Então, como transformar esse tema em algo mais descomplicado, mais simples, e usando isso, um bom relacionamento entre os participantes. Sim, sem dúvida, um grande ponto onde os fundos de pensão, as entidades batem e compartilham conosco, é acompanhar, é fazer com que a pessoa que entra, adere ao plano de benefício hoje, entenda, crie nele, nasça nele uma cultura previdenciária. Mostrando a importância, não apenas engolindo ou tendo que aceitar um percentual do seu salário para uma aposentadoria que ele não vê diante de si, de poder usufruir isso de um curto prazo. Essa dificuldade de mostrar para ele realmente é essa cultura da previdência e um planejamento consciente e relevante para a vida dele. Inicialmente, haverá um planejamento em cada entidade. A gente se entenderá o porquê, quais os desafios, quais os principais pontos que a entidade quer trabalhar junto ao participante, qual o planejamento que ela tem hoje, e como esse programa pode adequar esse planejamento, como esse programa pode facilitar esses resultados, atingir esses resultados. É uma plataforma hoje que cada entidade vai poder conhecer profundamente o seu participante, profundamente não cadastral, mas os seus desejos, o seu nível de conhecimento, o seu nível financeiro, as suas pretensões, o seu perfil de investimento, e com isso ela vai poder ajudar, prover conteúdos, prover informações, campanhas diretamente para esse perfil. O participante hoje de uma mesma entidade que entrar nesse programa terá informações específicas para ele, específico para o objetivo que ele colocou lá no programa, na plataforma, como relevante e que ele quer alcançar. Então, esse programa, além de aproximar, além de criar um relacionamento, outro canal com o participante, consegue traduzir temas que às vezes parecia distante, ou parecia que na etapa da vida que hoje os participantes, cada participante está em algum momento da vida, em uma etapa da vida, consegue traduzir isso e colocar no dia a dia desse participante. O grande mérito desse, dessa plataforma, desse programa, é que a entidade vai conhecer o seu participante, conhecendo o seu participante, para poder oferecer para ele o que ele quer como objetivo e espera dele em ações. Como foi falado, realmente, a forma de pensar coletivamente é para poder viabilizar. Viabilizar para as menores, para as entidades menores, para as médias e para as grandes, poderem ter um programa hoje relevante, um programa consistente, um programa que conversa com os participantes. Mas volto a falar, cada entidade terá um planejamento. Então, essa plataforma, que foi viabilizada por causa de uma formação de grupos, grupos regionais, é capaz hoje de conversar diretamente com o participante, de forma focada, porque haverá um planejamento para esse participante. lactose, e assim. E aí e aí